Fala galera, bom dia, bom dia, pega essa visão aí ó, pega essa visão, eu tô saindo aqui de Nova York em trazer alguém aqui na, no terminal de ônibus que tá indo pra Massachusetts, Boston, de ônibus e aqui não é diferente, olha quanta viatura, por exemplo, se deu no livro, olha aí gente que é a saída de Nova York, então é igual São Paulo, tem horário pra entrar aqui, tá, tem horário pra entrar se eu me atrasasse em trazer esse passageiro, esse cliente, lá de Newark, aqui a Nova York eu estaria nessa fila ali ó, lá do outro lado, vocês conseguem ver eu acho, olha lá ó, né, então é isso tem horário pra entrar e tem horário pra sair, a minha volta agora é tranquila, minha volta agora é tranquila, tá, a gente tá aqui na Kennedy Boulevard, muita neve ainda, muita neve, a gente tá aqui na, procurando ali ó, a 495 e sentido Newark, tá, então muita fila ali ó, é isso que eu quero mostrar pra vocês, a entrada de Nova York também, ela é complicada, esse pessoal aí vai gastar uma hora pra chegar ali na, pra andar 7 a 12 milhas, né, pra chegar ali na 5ª avenida, por exemplo, que é referência, né, quando se fala de Nova York, tá bom gente? Aqui a gente já tá na entrada de, é, Jersey City, reto aqui eu tô indo a Nova Nova York, Elizabeth, Nova Jersey, tá, muita neve ainda os, tá tudo branquinho da neve ainda ó, tá, temperatura aqui tá 1 grau positivo, 1 grau positivo, olha aí ó, a neve ali ó, tá bom gente? Bom dia! Pega essa visão, é o nosso canal, se você gosta dos vídeos que a gente faz, curte, compartilha, deixa o seu like, tá bom? Bom dia, bom dia galera do meu canal, pega essa visão, um abraço pro Lisandro, lá na Espanha, eu acho que hoje ele tá Paris, descarregando lá, os carros, olha ó, Nurk, a gente tá indo ali pra Nurk, voltando pra nossa cidade, pra continuar os nossos transportes particular, né, e ainda vou fazer algumas crianças ainda, porque aqui, aí no Brasil já é 10 horas, vai dar 10 horas, né, 9 e pouca da manhã, aqui é 7 e pouca da manhã ainda, valeu gente, tudo que é de bom, a galera da caçamba aí ó, olha como é que é, aqui uma basculantezinha ali ó, tá bom? E eu tô chegando aqui no pedagiozinho, pedagiozinho de 2 dólares, na realidade aqui, interessante assim ó, aqui eu pego o ticket, vou filmar, eu pegando o ticket aqui pra você entender, eu pego o ticket aqui, daqui a 2 milhas, eu entre em Nurk e eu pago, então é aqui ó, chega aqui ó, sai o ticket, eu pego o ticket e tchau, obrigado! Vamos acelerar, daqui a 2 milhas, eu vou pegar esse ticket com 2 dólares e pagar e tudo certo, valeu! Um abraço gente, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, você aqui na América, você na Espanha, você em qualquer lugar do mundo, meus patriotas, amigos, irmãos que me seguem no Brasil, em qualquer lugar do mundo, Deus tem uma bênção reservada pra cada um de nós, não importa se eu estou aqui, vocês estão aí, dias melhores virão, um leão pra matar, tem todo dia, pode ter certeza disso, mas com Deus no barco, tudo vai bem e vai muito bem! Beijos e abraço! Olha aqui, esse aqui é um posto só de caminhão gente ó, qualquer dia eu vou fazer umas filmagens aí, olha aí ó, um caminhãozão ali, e a América aqui tá precisando de muito motorista, sabe? É, tá sobrando green card, cara, e eu tô na fé, tô com esperança, por eu ser um profissional do caminhão, eu provar isso, eu consigo um permit de trabalho e o permit pra me tirar a CDLA, que é a carteira pra caminhão, pra articulado, pra carreta, de trem, né? Hoje a minha drive, ela só permite carro e caminhão, baú de um eixo ou a cegoinha, né? Já filmei a cegoinha, se você olhar aí você vai ver o que é a cegoinha, são caminhonetes que tem a quinta roda, leva ali 3, 4 carrinhos, tá bom? E eu vou que me vou por aqui, tudo, 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 tudo que é de bom, pega, peça, bisão!